Seguinte, meu parceiro, temos aqui, mano, vamos tá pegando mais um item aqui, mano, salve-se pra galerinha que tá sentada aqui, mano. A galera humilde aí que ficou sentada pra eu farmar, o resto lá é tudo desumilde, beleza? Vamos tá pegando o... acho que é o último, né, mano? Caraca, mano, chelzinha. Vai zerar aqui o primeiro dia, ainda bem, né, mano? Ainda bem. Vamos lá, mano, pelo jeito que eu vi aqui, é o emote, mano, eu pensei que era uma camisa, mano. Eu pensei que ia ter camisa de graça pra nós aqui, que é esse daqui, mano. Então vamos aqui, ó, tá comprando o G5, é o nome do emote, beleza? Então vamos tá pegando aqui, mano, e eu já vou tá vendo como que ele é, beleza, mano? Vamos só tá vindo aqui, ó, mano. Ah, beleza aqui, vamos lá no inventário aqui. Eu quero ver como que é esse emote aí, mano, que eu não vi ele ainda. Ah, come body, cadê? É, onde que fica? Aqui, ó, animações e emote. Vamos tá vendo aqui, ó, como que ele é, mano. Não, pra você ver, ele é tão bom que nem carregou, mano. Não vai tá vindo ele aqui agora, mano, ó. Bora ver a dancinha ali, mano. Meu Deus. Eu vou equipar, mano, eu vou equipar, galera. Calma aí, mano, eu vou equipar ele. Vamos colocar ele no lugar desse aqui, o do número 4. Beleza, mano. Bora ver se já tá dentro do jogo aqui, galera. Bora ver se já dá pra usar ele, ponto. Ah, não dá pra usar mais dentro do jogo, galera. Mas o emote lá é interessante, mano. Eu recomendo vocês pegarem, mano, totalmente de graça. Lembrando, entra no servidor aí e você lota de amigos que você vai tá ganhando aqui, ó. Que nem que eu tô ganhando 180% a mais do que o normal que era por tá ganhando, beleza? Então é isso aí, fiquem todos com Deus. Salve, vamos pra galera que tá sentada aqui, mano. Apareceu duas vezes no vídeo aí, mano. Então é isso aí, fui!